Olá, empreendedores e empreendedores! Vamos começar mais um vlog de loja hoje. A gente tá saindo de casa e, tipo assim, eu odeio ir pra loja atrasada. A gente vai correndo pra ver se a gente não chega atrasado. É 9h20, né? A gente abre no 9h30. E, às vezes, a gente acha assim, ai, vou trabalhar comigo, vou ter o meu horário pra poder chegar atrasado. Não tenho chefe. Ai, ai. Os chefes são os clientes, né, Clark? Aparecem lá na porta. Ei, eu passei e você não tava na loja. Nossa, me arrepia a espinha quando eu escuto isso. Tipo, tem que seguir o horário certo, então a cliente cobra mesmo. Já estamos na loja, meu cabelo tá secando. Apareceu uma espinha horrível aqui, ó. Ah, vou mostrar meus stories, porque hoje, como a gente acordou cedo, eu já postei os stories em casa mesmo. O Clark quer gravar o Etiquetando pra Black Friday, né, Clark? Mas, primeiro, nós vamos limpar a loja, porque dá muita bagunça. E, mas eu não sei, né, porque a minha irmã vai mexer na caixa de água do banheiro ali, e eu tô querendo trocar as torneiras. Aí, não sei, não sei. Vamos ver o que vai ser desse vlog. Mas eu vou mostrar o nosso Instagram pra vocês. Os stories de ontem não foram muito bons. Eu até mostrei pra vocês o dia que eu tava gravando. Só que, assim, eu tava com preguiça, sabe? Aí eu fui mostrando no busto. Deu visualização, essa saia que vendeu, ó. Mas as t-shirts, não. Achei que, por ser um dia mais fresco, ia sair. Mas, pelo visto, as t-shirts iam ficar. Aí eu comecei a postar, ó, os vestidos que ficaram. Esse daqui vendeu. E comecei a repostar o que já tava na loja. Que eu já tinha postado, né, ó. Aí, cadê? Essa blusa aqui vai pra entrega hoje. Ai, não dá pra voltar a branquinha. Ó, mostrando entrega. Sempre mostrar, tá? E aqui começou hoje. Olha só. Gente, esse look ficou muito incrível. Muito incrível. E aí eu faço o provador. Isso daqui, ó, foi muito legal. Tipo assim, mostrar os detalhes da peça. Tá vendo, ó? Um videozinho e colocar detalhes. Aí eu coloquei com efeitozinho do Instagram. Aí logo em seguida é o preço. Muita gente me pergunta qual aplicativo que eu uso pra fazer isso mexendo. Não é aplicativo, tá? Do próprio Instagram. Ai, minha mão tá com uva. Aqui, ó. Assim, ó, escrito no. Tipo assim, nossa, que bonito. Eu peguei da... É... Luana. Eu vou colocar o Instagram dela aqui. É Luana alguma coisa. E tipo assim, eu tô adorando. Adorando o Instagram dela, ó. Esse aqui ficou muito lindo. Mas esse bar ficou muito apertado, minha. Mas a gente releva, né? Pra fazer uma foticinha, tá bom, ó. Com precinho. Eu adoro esse bode, mas eu acho que a parte de baixo não ficou bom. Aqui, a saia ficou virada. Eu fui ver bem depois. Eu disse, ah, não vou gravar outro não. Vai assim mesmo. Tenho paciência ficar gravando muitas vezes, não. Aí, ó, enquete. Muito, muito importante você colocar enquete. Não sei se é... Pra dar... Opa, a bolsa caiu. Pra dar engajamento, né? Tem que ter enquete. Eu não gosto de ficar olhando muito quem votou sim, quem votou não. Porque sempre tem uns que votam não só por votar, sabe? Aí eu coloco só por colocar mesmo. Ó. Esse aqui eu achei muito lindo. Esse filtro ficou lindo. Aí eu coloquei detalhes. Coloquei uma musiquinha, ó. Tá vendo? Não vou deixar aqui, porque me queima no YouTube, né? Mas aí esse daqui também ficou muito bonito. E sempre falando a palavra plantão, né? Que aí as pessoas quando ouvem, elas vão se ligar na minha loja. Porque provador, todo mundo já fala. Então aí eu quero usar essa palavra plantão. Igual eu falei com vocês. É da Luana também, tá? Não foi eu que inventei, não. Eu vi lá nos histórios dela. Achei super o máximo. Porque todo mundo fala provador. E ela fala plantão. Eu olho assim, ah, eu vou falar também. E esse daqui foi o último. Eu não gosto muito de sair a mídia. Eu sou muito pequenininha. Então assim, eu não gostei desse look em mim. Eu sou muito baixinha. Então gostei muito não. Mas o bora é lindo. A saia é linda. Tá vendo? E no final eu sempre gosto de colocar um negócio dando um beijinho. Curti o meu look. Mas eu esqueci. Fazer tipo um... É... Um... Ah, esqueci. Esse videozinho aqui, ó. Repetindo. Ah, bumerangue. Só que como eu esqueci de fazer. Aí eu fiz assim, ó. Até o próximo plantão, o nosso WhatsApp. Mas aí eu sempre... Aí eu sempre faço uma dando um beijinho. E acabou. Agora deixa eu lá ajudar o Clark, né? E aí eu sempre faço um beijinho. 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 Olha só o que que tá acontecendo. Ai, gente, tá comendo uva. Ai, gente, tá muito saudável. Então, antes as clientes perguntavam assim. Tem entrega? A gente falava assim. Eu chamava o Clark, né, Clark? Ficava desesperada. Vem, Clark, vem, vem. Faz a entrega, né? Ficava desesperada. E hoje em dia não. Aí a cliente pergunta, tem entrega? Sim. Vamos começar a partir de tal hora a fazer a entrega. Por quê? Eita. Se surgir alguma outra entrega durante o dia, a gente pega e faz tudo junto, né? Do que o Clark e voltar. E voltar, entendeu? Aí a gente espera juntar e faz tudo junto. A gente tá preferindo fazer de duas horas, né, Clark? Começar duas horas e no sábado a gente começa cinco horas. É claro, se a cliente falar comigo, olha, eu preciso da roupa agora que eu vou sair. Já aconteceu. O Clark foi lá entregar. Então a gente vai entregar. Mas se não for algo emergencial, né? A gente junta tudinho e faz as entregas, né, Clark? Sim. Mais fácil. Mais fácil. Lá pegar as peças da Black Friday. Tinha uma cliente aqui. Enquanto ela provava, eu já tava separando, abrindo a caixa aqui, ó. Pra separar. Essas peças aqui, ó, eu vou colocar a R$10. É R$10 pra chamar a atenção da Black Friday, tá? Esses aqui eu vou ver o preço, vou falar com vocês. Aí o Clark tá ali fazendo etiqueta. O Clark tá fazendo etiqueta. Depois ele vai ter que, na papelaria, imprimir outro simbolozinho da QR Code, do PicPay. É pra... Ih, ele vai ter que imprimir o dele, né? O simbolozinho, porque o meu acidente é o limite. Gente, o PicPay é muito, muito bom. Pena que alguns estados não pegou, né? Mas aqui no meu estado pegou, até porque o PicPay nasceu aqui no Espírito Santo, né? E, tipo, todo mundo usa o PicPay. No supermercado não precisa nem levar dinheiro nem cartão. A gente vai lá e passa no PicPay. É muito, muito bom. Muito prático. Igual agora a nossa maquininha tava descarregada, esqueci ligada ontem. Aí eu mostro, não, não tem problema, não passa no PicPay. Tipo, pra mim é muito melhor a pessoa pagar no PicPay, porque não desconta a taxa de mim do que passar na maquininha. Mesmo sendo débito, né? Porque vai descontar a taxa. Clark fez a nossa etiquetazinha. Vai imprimir ali na impressorazinha. E pra imprimir não precisa de comprador bom, né? Porque nós estamos sem ainda. Aí, ó. Ela já tá imprimindo. Nós compramos no Mercado Livre. Porque aí dá pra colocar o código de barra. Não, foi Mercado... Ah, eles... Não, foi... Ai, Aliexpress. É tanto site que a gente compra. Foi no Aliexpress que a gente comprou. E uma coisa que o Clark falou que é super verdade é que tá aqui, ó, escrito, ó, Black Friday Day. Como que a pessoa depois vai querer vir trocar, sendo que tá escrito aqui da Black Friday? A gente não dá troca na Black Friday. Então, não tem nem como a pessoa querer vir dar um migué, querer trocar as coisas. Já tá escrito aqui, ó. E a gente já identifica o que é uma peça da Black Friday, né? E essas daqui, ó, essa pilha aqui vai ser de R$10. Só vou ter elas de R$10. Tem aqui quatro crópedes. É uma t-shirt. Gente, essa cor aqui vai sair nunca aqui na loja, sério. É dois bores que eles estão fazendo aniversário junto com a loja aqui. Essa blusinha aqui, eu... Ai, não vou falar de onde que eu comprei, não. Mas é muito ruim, muito ruim. Muita gente divulga na internet. É horrível. E esses bores aqui que estão fazendo aniversário. Acho que dá oito... Nove peças. Nove peças a R$10. O restante a gente vai precificar aqui e vai falar com vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Claro que tá querendo a opinião de vocês. É, porque antigamente a tiqueta era assim, né? A normal da loja é assim, ó. Pode bar, né? Porque tem que ter preço e o nome da loja. O logozinho aqui, porque nem tá aparecendo aí. E aqui eu resolvi botar mais negrito, porque, né, é Black Friday, né? Então, preto, né? O valor principalmente aqui pra pessoa... Mesmo que seja pequeno, a pessoa enxergar. Ah, é R$10. E aqui eu queria botar o maior, mais destacado, porque ano passado a gente não botou porcentagem. E pra mim, porcentagem é o que fala assim, ah, realmente tá barato. É o que tá valendo a pena. Claro que se você calcular aqui, não dá 75% exato, né? É porque fica arredondado os valores, né? Fica arredondado, exatamente. Mas, aí eu não gosto quando tem porcentagem, não. Tem, quando você vai na aula e só tem porcentagem, eu gosto quando tem o preço. E o bom que ficou a porcentagem e o preço, né, Clarke? Sim, e é porcentagem maior, é o número maior. Tipo assim, pra pessoas entenderem, ah, é 50%, 75%, pra mim é o que mais chama cliente, né? O que mais chama atenção, a porcentagem. Aí a gente vai colocar... Aí, ah, tá, muita gente vai ficar questionando, nossa, mas vocês estão vendendo a 10 reais, tal, não existe mais nada a 10 reais, isso e aquilo. Gente, é pra me livrar. Eu não vou comprar mais esse tipo de mercadoria, sabe? E tem coisa que tá aqui na loja fazendo aniversário, né? Não tem por que você ficar segurando. Ah, e respondendo um comentário. Pega lá o celular pra gente responder aquele comentário. Vamos lá, Clarke, qual que é o comentário? Então, o comentário é da Andresa Franciele. Ela perguntou qual vai ser a nossa estratégia pra Black Friday, como a gente vai fazer. Então, a nossa estratégia da Black Friday, a gente vai mostrar tudo passo a passo aqui nos vídeos, né? Clarke, a gente vai tentar fazer vídeos todos os dias, se esforçar ao máximo. Então, assistam todos os vídeos, que vai ter todos os detalhes, né? Isso aí. E é o restante da pergunta? Então, a Andresa também perguntou se é viável comprar peças pra Black Friday. Então, nós vamos falar a nossa experiência, né, Clarke? O que a gente vai fazer? Nós vamos, sim, trazer peças para a loja. Não é totalmente focado na Black Friday. Por quê? No nosso caso, nós já temos um estoque, né, Clarke? Já separamos, já temos peças. Então, o que eu vou fazer, assim, focado na Black Friday, são essas peças aqui. Todas as outras peças da loja, inclusive as que vão vir, nós vamos dar um desconto, que também tá valendo pra Black Friday, não é? Isso aí. Se você for investir na Black Friday, gente, toma cuidado pra vocês não comprarem a peça pra Black Friday e não saem na Black Friday. É. Vocês têm que pensar que, depois da Black Friday, vocês têm que continuar vendendo. Então, ah, vou comprar uma peça a R$10, né, e vou vender a R$15 ali e vai bombar. Cuidado. Ou, às vezes, comprar uma peça feia, sabe, ou de má qualidade, só pelo preço pra colocar na Black Friday. Gente, tem... Acho que vocês também já passaram por isso. Eu já passei. Mesmo colocando a peça quase de graça, se a qualidade não for boa, se ela não for bonita, ela não vai sair. Então, prestem muita atenção na hora de comprar. Não compre por impulso só pra vender na Black Friday. Faz uma compra normal da sua loja. Quando chegar, você coloca dando desconto, né, Clark? E é calculado, tá? Não desconta, assim, pra ninguém levar prejuízo não, tá? Mas, como eu disse pra vocês, o nosso caso tá diferente. A gente tem um estoque aqui e esse estoque aqui a gente vai colocar a preço de custo pra chamar atenção para a nossa Black Friday, tá bom? Esse estoque aqui. Gente, eu tô vendo tanto fornecedor colocar aquele shortinho Godet em promoção e eu fico pensando assim, gente, será que por quê? Será porque não vendeu um shortinho Godet jeans, né? Ai, se alguém vendeu aí na loja, me fala, porque eu tô super curiosa. Como é que foi a saída, né? Um monte. Eu vejo todos os fornecedores colocando em promoção. Já vi dois de Toritama, um aqui do meu estado, lá em São Paulo também eu vim em promoção. Quatro fornecedores que eu vi colocando esse shortinho Godet em promoção, né? Quando eu fui da última vez, eu fiquei tentada a comprar, mas eu olhei assim, ai, cara, não dá. Eu tava vendo os stories da Rica de Marré, que ela até falou que quando coloca, ele deixa o quadril mais largo. O meu já é largo, eu olhei assim, eu não vou gostar desse negócio, né? E aí, acabei não trazendo. Mas se alguém trouxe, me conta, fala como é que foi a saída daquele shortinho. Tchau, tchau.